Seu polícia que eu separei recentemente De baixando eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talor Anda muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O som do carro no talor Compreenda com valor O meu amor me deixou Me afogando no talor